Eu convoquei todas as meninas pra dançar um som Aquece esse copinho gostoso e mexe o pandeirão Eu convoquei todas as meninas pra dançar um som Aquece esse copinho gostoso e mexe o pandeirão Alô DJCK, acelera esse bagulho aí Tundo, 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 tundo E tá novinha no meio do baile, mexendo essa bunda ela mata um Tundo, 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 tundo E tá novinha no meio do baile, mexendo essa bunda ela mata um Tundo, 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 tundo E tá novinha no meio do baile, mexendo essa bunda ela mata um Tundo, 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 tundo E tá novinha no meio do baile, mexendo essa bunda ela mata um Vai, mexe o bumbum, vai, mexe o bumbum Vai, mexe o bumbum, mexe o bumbum E aí, você passa outra batida novamente É dele, ó E a menina balançando a bunda com seu pontinho na mente É do beijo do corpo Eu convoquei todas as meninas pra dançar um som Aquece esse corpinho gostoso e mexe o pandeirão Eu convoquei todas as meninas pra dançar um som Aquece esse corpinho gostoso e mexe o pandeirão Alô DJCK, acelera esse bagulho aí Tundo, 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 tundo E tá novinha no meio do baile, mexendo essa bunda ela mata um Tundo, 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 tundo E tá novinha no meio do baile, mexendo essa bunda ela mata um Tundo, 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 tundo E tá novinha no meio do baile, mexendo essa bunda ela mata um Tundo, 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 tundo E tá novinha no meio do baile, mexendo essa bunda ela mata um Vai, mexe o bumbum, vai, mexe o bumbum Vai, mexe o bumbum, mexe o bumbum Mexe o bumbum, tundo, tundo E aí, cê gosta da batida novamente É dele, ó E a menina balançando a bunda com seu pontinho na mente É o beijo do coto Acelera esse bagulho aí Tundo, 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 tundo E tá novinha no meio do baile, mexendo essa bunda ela mata um Tundo, 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 tundo